Fala Fiel, muito boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação na Papão TV Nós voltamos a falar direto aqui de Caxias do Sul, mais precisamente do hotel onde a delegação bicolor está hospedada Hoje para bater um papo com o goleiro Matheus Nogueira, que vai falar tudo sobre essa preparação do Paissandu Para o jogo decisivo de amanhã, jogo único, valendo uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil Entre Paissandu e Juventude, Juventude e Paissandu pela ordem do confronto Matheus, boa tarde para você, o próximo jogo é sempre o mais importante E esse não tem nem como dizer que não é, porque até agora é o mais importante do ano por tudo que está em jogo Boa tarde, Tocha, boa tarde a todos Com certeza, como o professor sempre frisa para a gente, o jogo mais importante é sempre o próximo Mas acredito que quando passamos de fase na Copa do Brasil, acho que a torcida estava esperando por esse confronto E chegou, chegou, para nós é o jogo mais importante do ano e vamos com força total Você acha que vai ser aquele típico confronto do adversário que joga e deixa jogar também? Até pelas características, pela tradição do Juventude? Cara, acredito que não, acho que vai ser um jogo bem... Acho que vai iniciar com os adversários se estudando, mas como é jogo único, acredito que eles vão vir com força total também Com força máxima, a gente tem que estar preparado para isso e suportar a força deles, o mando de campo deles E também com força total A equipe estudou bem esse adversário nesses últimos dias, porque tem sido jogo atrás de jogo também, né? Mas a análise de desempenho, os analistas já passaram muitas informações sobre o Juventude E vocês também, acho que buscaram por conta própria também estudar o adversário? O pessoal sempre passa tudo muito bem detalhado para a gente, né? Da análise, assistiu alguns jogos em casa, jogo deles contra o Inter E a gente está estudando, né? Tem que estudar, acho que a gente entrar em campo com esse nosso adversário já é uma grande vantagem Então a gente tem que estudar, até porque faz parte do nosso trabalho O País Sandu tem hoje, Matheus, a segunda melhor defesa do Brasil Só dois gols sofridos em 11 partidas, né? Entre as equipes de Série A, B e C do Campeonato Brasileiro E a que você atribui esses números, essa baixa quantidade de gols sofridos? Cara, acho que vai muito do trabalho, né? Quando a gente fala de melhor defesa, a gente olha muito ali para a nossa linha defensiva É claro, é muito importante a nossa linha defensiva Independente de quem vem jogando, está dando conta do recado Está fazendo o que o Hélio está pedindo Mas vai muito também da nossa linha ofensiva, né? A questão de pressão, a marcação de pressão do adversário Acho que tem nos ajudado bastante Nossos atacantes, nossos meios, nossos volantes Essa questão de marcação E quando o adversário chega no campo defensivo A gente tem suportado bem Tem batido no corpo, como o homem pede A gente tem suportado bem Como eu sempre falo, a gente vai conversando Vai se ajudando, vai se auxiliando Para que a gente possa manter essa solidez defensiva E como é que foi a viagem até Caxias? Mais uma viagem, mais uma vez o Paixão do atravessou o Brasil A primeira vez, na verdade, que atravessa o Brasil esse ano Já tinha feito uma viagem muito longa para a Giparaná E agora mais uma viagem, né? Se não me engano já viajou a metade dos jogos fora de Belém Veio de um final de semana de um jogo em Bragança Teve o domingo para recuperar Na segunda já viajou Deu para descansar legal De ontem para hoje E a preparação aí Esses últimos dias, como é que tem sido para esse jogo? Cara, foi melhor que o Paixão do Paraná Isso eu posso falar É uma viagem tranquila Só teve um empecilho ali Foi um atraso no voo de Campinas para cá Mas tudo normal Tudo dentro do que vem acontecendo E eu acho que A gente tem que, teoricamente Se acostumar com essa sequência Porque é o que a gente vai enfrentar na Série B De dois jogos fora de casa De um jogo atrás de jogo Então, acho que Para quem está no meio É muito bom estar Estar tendo essa sequência de jogos Porque, teoricamente, a gente está sendo visto E um jogo importante como esse Acho que essa questão de fadiga, de viagem Acho que é o último dos empecilhos Mas a gente está, rapaziada, está bem descansada E quem jogou no sábado está se recuperando bem Para chegar amanhã com força total Você acha que o grupo está respondendo bem também, Matheus? A formação que está jogando Porque esses últimos jogos As escalações foram um pouco diferentes Alguns jogos O Hélio procurou mexer Até por conta dessas decisões que o PSD está tendo O calendário cheio Graças a Deus, está cheio Então, tem jogo hoje Domingo já tem o Bragantino No próximo meio de semana Já deve ter o Manaus também No outro final de semana Então, até o início da Série B Não deve parar Vai ser jogo atrás de jogo Três jogos aí Nesse intervalo de sete dias E na sua visão O grupo está respondendo bem Está suportando bem essa carga? Com certeza Como você bem falou Não é um time, não é um grupo Acho que por esse tipo de calendário Que a gente está tendo É bom ter um grupo forte Como a gente tem Na minha visão Está respondendo muito bem A gente vê muito bem A sequência que a gente teve Depois do Giparaná Chegamos para decidir A primeira colocação O Castanhal Na quarta-feira Já foi uma equipe diferente E respondeu muito bem Contra o Rio Branco E no sábado de novo Outra Teoricamente Um pouco mais diferente E vem respondendo muito bem também Então, acredito sim Que os jogadores Tenham assimilado muito bem O que o Elton está pedindo para a gente Isso é muito importante Importante para que Assimilar o modelo de jogo dele Para que a gente possa Manter a nossa identidade Independente de quem De quem saiu jogando Mateus, para finalizar Amanhã, quem vencer Se classifica no tempo normal Mas em caso de empate A disputa dessa vaga Para a terceira fase Pode ir para a disputa de pênaltis E o Mateus A questão do treinamento de pênaltis Faz parte do trabalho da semana Então, acredito que Para esse último trabalho Você vai manter Aquilo que já vem fazendo Independente dessa possibilidade ou não Sim, não A gente vai com Como eu falei A gente vai com força total Para decidir No tempo normal Para jogar Como você falou Vai na classificação A gente não tem que jogar Com força total Tem que pensar Que a gente pode classificar No tempo normal Mas Se for para os pênaltis A gente vai Concentrar Vai estudar também O adversário Para ter essa possibilidade A gente esteja preparado Obrigado, Matheus Nogueira Obrigado também você Torcedor Bicolor Que acompanhou mais uma entrevista Aqui no nosso canal Lembrando que amanhã A Papão TV Transmite em áudio O jogo entre Juventude E Paysandu Aqui no estádio Alfredo Jacone Às 21h30 Valendo uma vaga Na terceira fase Da Copa do Brasil Inscreva-se na Papão TV Ative o sino das notificações E fique por dentro De tudo que acontece aqui Do maior campeão da Amazônia Valeu, Fiel Um abraço Valeu Até amanhã